Testando a munição do F-16 Viper, esse é o alvo. Testando a munição do F-16 Viper, esses são os alvos. Testando a munição do F-16 Viper, esse é o alvo. Testando a munição do F-16 Viper, esse é o alvo. Testando a munição do F-16 Viper, esse é o alvo. Testando a munição do F-16 Viper, esse é o alvo. Testando a munição do F-16 Viper, esse é o alvo. Testando a munição do F-16 Viper, esse é o alvo. Testando a munição do F-16 Viper, esse é o alvo. Testando a munição do F-16 Viper, esse é o alvo. Testando a munição do F-16 Viper, esse é o alvo. Testando a munição do F-16 Viper, esse é o alvo. Testando a munição do F-16 Viper, esse é o alvo. Testando a munição do F-16 Viper, esse é o alvo. Altitude, altitude Altitude, altitude Altitude, altitude